falar um pouco sobre o anarcocapitalismo que é algo que eu dei uma olhada ontem pesquisei até sobre o Liberstad viu o teu vídeo lá entrevistando o John John Homsland estou seguindo ele no Twitter agora mas eu queria entender um pouquinho na essência o anarcocapitalismo para a gente poder talvez partir daí certo, então obrigado pelo convite é um prazer estar aqui parabéns pelo pela proposta, pela ideia de fazer um podcast fazer esse programa super legal e vamos lá dando início aos trabalhos o que é o anarcocapitalismo na verdade é uma ideia bastante simples é simplesmente a ideia de que é ilegítimo iniciar a agressão contra outro ser humano por isso que eu falei humano eu sou humano você é humano então eu só posso usar violência para me defender usar violência agressão a gente tem a gente a gente vai tentar usar os termos de uma forma bastante técnica tá bastante correta então violência ok violência é se bater né violência pode ser utilizada para agredir mas violência também pode ser utilizada para defesa né agressão é iniciar violência então se você não tentou tomar as minhas coisas se você não roubou as minhas coisas se você não me bateu se você não bateu em pessoas que eu gosto se você não fez nada se você não fez nada de errado não existe justificativa válida para eu usar violência contra você então a ideia básica a ideia fundamental de anarcocapitalismo é que não é legítimo iniciar agressão contra outros seres humanos e coerção também eu acho é uma coisa que é quase a mesma coisa quase que o Estado o que o Estado faz é quase que uma coerção sim o Estado é feito de seres humanos então aquilo que é válido para seres humanos também é válido para o Estado se eu não posso te roubar o Estado também não pode te roubar então o Estado é definido no anarcocapitalismo como simplesmente uma organização de seres humanos que detém o monopólio de uso da força de uso da violência em um determinado território e como ele utiliza essa violência para agredir para iniciar agressão contra indivíduos pacíficos ele é ilegítimo então por isso que o Estado é considerado uma entidade uma associação criminosa ilegítima porque ele inicia a agressão o Estado não existe apesar de haver toda essa aura de que o Estado está aí para te defender o Estado inicia a agressão constantemente o tempo todo por isso ele é ilegítimo então o anarcocapitalismo é basicamente zero Estado seria uma forma simples de se colocar simplista demais na essência é uma forma focada no indivíduo no humano a não agressão sem o Estado porque o Estado é um humano que agride é que fala-se muito assim de anarcocapitalistas são contra Estado 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 na verdade isso é uma consequência do pensamento fundamental que é agredir vamos procurar colocar tecnicamente um humano agredir outro humano é errado um tigre agredir um humano é outra coisa um humano agredir outro humano é errado essa é a ideia fundamental Estado a gente é uma consequência dessa lógica Estado ser ilegítimo é uma consequência desse pensamento entendi e ok é que hoje se a gente for pensar dessa forma é que é uma ideia assim pelo menos pra mim eu acompanho as ideias como libertário e eu não tinha estudado ainda a parte do anarcocapitalismo então pra mim era algo meio novo pra quem ouve hoje pensa nossa o que é o anarcocapitalismo como é que ele funciona é Obrigado.